A dificuldade de jogadores que se machucam numa Copa que tem 30 dias, fica 15 fora, né? O cara tá na metade da Copa, vai voltar. Então, digamos que o primeiro mata-mata ainda é um mata-mata que, pela configuração das chaves, me parece mais acessível, né? E também lembrando o seguinte, o que aconteceu hoje, tanto a Holanda quanto a Inglaterra, que decepcionaram, jogaram pelo empate. Tem muita gente pra... Por quê? Porque o empate encaminha as classificações delas como primeiras colocadas, né? Então, vai ter muita coisa desse tipo na segunda rodada. A Espanha, por sua vez, que foi aquela que nos empolgou, ela vai fazer um jogo com a Alemanha que ela também joga pelo empate como resultado, né? A França com a Dinamarca, idem, né? Nós, porque tem muita seleção, quase todas são mais pragmáticas do que a gente imagina, né? Então, a Inglaterra não teve pressa nenhuma nesse jogo com os Estados Unidos, zero. E a Holanda depois tomou o sufoco do Equador, empate, e jogou pelo empate, que a favorece. Então, são questões para as análises das possíveis... E a Holanda seria uma das seleções, em primeiro lugar, que também teria uma eliminatória simples, digamos assim, mais acessível contra Estados Unidos ou Irã. Estados Unidos ou Irã vão disputar uma vaga. Estados Unidos ou Irã. O Irã jogando pelo empate. Mas eu discuto muito isso, queria ouvir o Juca e o Cazão, esse negócio de jogar pelo empate. Jogaram. Será que a Inglaterra jogou pelo empate ou não teve competência para jogar contra os Estados Unidos? O Uruguai jogou pelo empate contra a Coreia. O Uruguai não jogou pelo empate. Não teve pressa nenhuma, não fez substituição. O Uruguai não jogou nada, é diferente. Mas os treinadores e o time não tiveram a agressividade, não ousaram, porque o resultado não era um resultado desastroso e eliminatório. Tem muita seleção que joga assim. Você acha que você estreia numa Copa do Mundo e o técnico fala assim, vamos jogar pelo empate, vamos arrumar o time aqui para empatar. É a não colocação do Arrascaeta. Segundo jogo, né? É a não colocação do Arrascaeta, ele só fez substituições defensivas. Ainda sobre... Eu não entendo assim, não. Ainda... Pode falar. Eu vejo mais sinal de incompetência, sabe? De não saber passar por cima do adversário, sofrer com a maneira que o adversário se colocou em campo. Também surpreendeu, sabe? Com a Inglaterra aconteceu isso hoje. Os Estados Unidos jogaram melhor do que a Inglaterra. Sim, mas aí entre... Quando você pega um adversário que está bem estruturado, te incomodando, você tem duas opções. E a Inglaterra tinha duas opções. Você arriscar e talvez perder, inclusive o primeiro lugar, ou você empatar e ficar com quatro pontos. A Holanda fez isso, inclusive. Estava sendo amassada e foi mal. Nós estamos ouvindo o Juca. Estamos sem áudio, Juca. Então eu vou passar para o Casagrande uma questão. O que tem a ver com isso que o... Pode falar, Juca. Veja, vocês estão querendo salvar a cara do Portão Sul. Portão Sul vem a ser o técnico da Inglaterra, para quem não sabe. O cara deixar o Phil Foden 90 minutos no banco, com os Estados Unidos mais perigosos do que a própria Inglaterra, é equivalente a deixar o de Arrascaeta no banco 90 minutos. Eu me recuso a achar que isso é uma estratégia. Eu acho que isso é burrice mesmo. Eu também concordo. É burrice e incompetência do time para enfrentar o outro. Isso. Isso. Muito bem. O que o Casagrande acha disso aí? Vou perguntar, vou perguntar isso. E outra coisa que tem a ver com isso também. Vou perguntar para o Casagrande. Mas quero que vocês se inscrevam no canal aqui, no canal UOL. Se inscrevam no canal, façam sua inscrição, porque você vai receber as notificações todas aqui do Posse de Bola na Copa. E esse like sem o Juca mostrar o... Pode acontecer de qualquer maneira. Pode acontecer. Não é porque o Juca não levou o like lá, ele foi parado na alfândega, que vocês não podem dar as likes. Pode continuar dando. Mas o problema é o seguinte. Para você pedir para o pessoal se inscrever no canal, você não pode falar com o pessoal como se estivesse tendo uma ordem. Você se inscreve aí no canal, porque você vai receber isso, aquilo, aquilo e outro. Não, você tem que falar, amigo, se inscreve no canal. Isso. Você vai se dar bem. Perfeito. Tem uma porção de privilégios para quem se inscreve no canal. Vai concorrer ao nosso... É assim.